Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês a quinta dica da nossa série Piolhos Não nessa saga de eliminação de piolhos e lêndias. Nossa, que essa mulher é o bichão, hein? Mas essa mulher entende do assunto. Quanta dica sobre piolhos e lêndias, hein? É o bichão mesmo essa mulher. Ela é entendida do negócio. É a maior piolhenta do Brasil. Sou, gente, sou a maior piolhenta do Brasil. Já tive piolho, já tirei. Meus filhos já tiveram, já tirei. As pessoas que eu conheço já tiveram, já tirei. Já ajudei bastante gente na eliminação de piolhos e lêndias. Então, eu entendo do assunto. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma diquinha que eu descobri. Hoje em dia tem bastante vídeo no YouTube, né? Porque eu acredito que assistiram esse vídeo lá atrás e reproduziram. Mas não tem nenhum problema. Dica boa é dica compartilhada. Mas essa diquinha que eu descobri do nada, gente, foi numa reflexão muito profunda que eu tive. Quando eu vi a minha pia cheinha de formiguinhas rodando ali em volta, eu fiquei muito da nervosa porque aquelas formiguinhas ficavam ali na pia. E, de repente, o que que eu fiz? Eu peguei o nosso senhorzinho ajudante de lavar louças e simplesmente joguei em cima das formiguinhas. Eita que eu fiz bagunça agora. E deixei ali. Fiz um círculo em volta das formiguinhas e, de repente, eu comecei a perceber que elas ficaram ali meio surtadas, digamos assim. E conforme elas tentavam sair daquele círculo de detergente neutro, elas batiam no círculo, se engrunhavam todas e morriam imediatamente. E, de repente, olhei para o detergente neutro e pensei, uau, se as formiguinhas morrem, será que os piolhos também morrem? E foi assim que eu descobri, gente, que detergente neutro elimina piolhos e lêndias imediatamente. Esse bonitinho aqui acaba com a raça dos piolhos quase que de imediato, gente. É incrível. Ele também verifica a cabecinha da criança para ver se não tem feridinhas, tá bom, gente? Todas as diquinhas que eu tenho trazido aqui para vocês, quando vocês perceberem que são diquinhas assim mais, que tem uma coisinha, um componentezinho mais químico, como o amaciante confortável e concentrado, detergente neutro ou até uma diquinha mais ácida, que foi a dica de número 3, 4. A do vinagre, de maçã ou de álcool, sempre verifica se a cabeça da criança tem feridinhas, tá bom? Para a gente evitar de agravar aquelas feridas. Observou a cabecinha da criança não tem feridas? Então, ó... Eita! Taca na cabeça da criança o detergente neutro, tá? Pode ser com a cabecinha suja, gente. Não precisa lavar o cabelo antes, tá bom? Aquele sebinho que fica na cabecinha da criança, que elas correm bastante, né? Brincam bastante, tem aquela energia. A sugeria que tá ali no cabelo da criança acaba sendo uma proteção, digamos assim, tá bom? Então, não precisa lavar a cabecinha da criança antes de usar o detergente ou qualquer uma das outras receitinhas que eu deixei aqui, não, tá? Como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar... O detergente neutro e vamos tacar na cabecinha da criança totalmente. Vamos deixar encharcado, tá? Vamos deixar encharcado a cabecinha da criança tomando o cuidado de não deixar cair nos olhos. Gente, o detergente, ele arde mais do que shampoo, tá? Eu deixei cair no meu olho só pra testar. Pode me chamar de doido, tá, gente? Eu faço, eu testo tudo nesse canal pra trazer pra vocês mastigadinho. Então, já vale um like aí, tá? Só por eu ter ferrado no meu olho, já vale um like. Então, por favor, deixa um joinha aí pra me ajudar nessa bagaça toda aqui, tá bom? Então, cuidado pra não cair no olhinho da criança. Tá falando sério agora, gente? Brincadeiras à parte, dói bastante, tá bom? Então, vai jogar ali na cabecinha da criança, encharga o cabelinho, enxágua, encharca o cabelinho da criança, tá? Deixa bastante detergente e evita de cair sobre os olhos, tá? Nos olhos da criança. Essa receitinha você não precisa abafar, tá? O detergente em si, ele entra em contato ali e o piolho já dá aquela maquiada, tá? É igual com a formiga. Então, essa é uma das receitinhas que não precisa abafar. Mas, se a sua criança é muito ativa e você acha que vai escorrer pros olhos, coloca só uma sacolinha de mercado, já adianta. Não precisa nem pôr a toalha, tá? Que nesse caso não é o abafar que vai ajudar. É o próprio detergente, tá? O detergente em si já faz todo o trabalho, tá bom? Então, colocou ali na cabecinha da criança, deixa bem encharcadinho. Dá uma maior atenção pra nuca, né? Esse arquinho que a gente tem aqui atrás, né? Dá uma maior atenção aqui e dá uma atenção a mais atrás das orelhas. Você vai encharcar o cabelo todo, tá? Mas dá uma atençãozinha, faz uma massagenzinha. Por quê, meus amores? Porque a nuca e atrás das orelhas são os locais mais quentes da cabeça, né? Então, são os locais onde, como que eu posso dizer, junta mais os piolhos, digamos assim, eles preferem mais atrás das orelhas e ali naquela curvaturinha da nuca, tá? Aqui onde tem esse buraquinho aqui da nuca, tá? Então, dá uma maior atenção aí. Vocês vão deixar, meus amores, pelo menos uma hora na cabeça da criança, tá? Aí você fala pra mim, ah, Simone, mas você não falou que é tão rápido? Rápido, né? Que é quase que de imediato. Que os piolhos morrem com detergente neutro? Sim, gente, é quase de imediato. Porém, é melhor a gente pecar por mais do que por menos, não é? Então, vamos deixar pelo menos uma horinha. Não tem tempo pra deixar uma horinha, deixa 30 minutos que já tá de bom tamanho, tá bom? Mas se a criança tá ali, tá brincando, não tá escorrendo nos olhos, deixa uma horinha, tá? Que vai ser mais eficaz. Aí você me pergunta, Simone, pode ser qualquer outro tipo de detergente? Acredito que sim, porque os componentes, acredito que são os mesmos, né? Eu acho que só muda um corantezinho, uma essenciazinha pra trocar o cheiro, né? Porque tem o de coco, tem o de maçã, tem o de, né? Mas eu testei com neutro, tá bom? Se vocês testarem com outro detergente e der certo, vocês votem aqui e deixem nos comentários pra mim, tá bom? Vamos fazer essa troquinha? Eu ajudo vocês? Vocês me ajudam, gente? Deixa um comentarinho bobo aí embaixo do vídeo, tá? Só pra me ajudar no engajamento do canal, no engajamento dos vídeos. Que o YouTube, ele não está entregando pra todas as pessoas. Meu canal tá um pouquinho flopado. E eu quero esse incentivo de vocês pra eu continuar ajudando vocês. Então, me ajudem também, tá bom? Quem fizer, vem aqui contar pra mim o que vocês acharam. Se foi bacana, se foi legal, se deu resultado. Se vocês usaram detergente neutro, se vocês usaram de coco, de maçã. Vem contar pra mim, tá bom? Então, terminou de passar ali os 30 minutos, 1 hora, o que vocês vão fazer? Vocês podem tá lavando o cabelinho da criança como de costume, tá? Evita de passar o pente fino de acinox com detergente no cabelo ainda, gente. Por quê? Porque o detergente, ele também dá uma certa ressecadinha ali naquele momento que ele tá em contato com o cabelo. Então, se você tentar passar o pente fino, o pente fino não vai deslizar direito, vai machucar a criança. Então, não é legal, tá? Esse tempo que você já deixou na cabeça da criança, já foi o suficiente pra matar os piuros, né? E retirar as lêndias, porque a seta também quebra, né? A colinha da lêndia também quebra com detergente. Então, vai lá no chuveiro, lava o cabelinho da criança com o chapuzinho de costume, passa o condicionador pro cabelinho ficar mais emoliente. E ali no chuveiro mesmo, né, que o cabelinho já vai tá mais molinho, você já faz a limpeza ali mesmo, tá? Passando algumas vezes o pente fino de acinox na cabecinha da criança ali mesmo no chuveiro. Vocês vão ver que já vão sair todos os piolhos mortos, tá? As lêndias, elas saem com muita facilidade também com detergente neutro. E aí, depois, né, que lavou a cabecinha da criança, fez a limpeza ali no chuveiro, aí você pode passar o creminho da criança, né, pra deixar o cabelinho mais hidratadinho, né? E não ficar com aquele aspecto ressecado que o detergente deixa, tá bom? Meus amores, essa foi mais uma diquinha, a dica de número 5 da nossa série Piolhos Não, tá? Essa é uma receitinha queridinha também, que foi encontrada assim do nada, mas que é super eficiente e que tem ajudado muitas e muitas pessoas por aí. Eu tenho visto muitos vídeos, né, logo depois do meu vídeo eu vi vários e vejo que muitas pessoas têm, né, falado que os resultados são incríveis. Em outros vídeos meus eu tenho muitos feedbacks legais que podem comprovar que, sim, surte efeito. Então, testa, gente, testa que vocês vão gostar bastante, tá bom? Ainda faltam duas diquinhas, né, e eu vou trazer pra vocês a dica de número 6 amanhã. Voltem aqui no canal amanhã às 14 horas e 3 minutinhos pra saber qual é a dica de número 6, tá? O passo a passo dela, explicando tudo direitinho como vocês vão fazer, tá bom? É bom ir variando, gente, caso vocês precisem, né, novamente, né? Infelizmente, né, algumas mães cuidam, outras não, então pode ser que uma vezinha ou outra acabe pegando pior de novo, né? Então, vai sempre variando aí as receitinhas, tá bom? Mas eu espero muito, muito, muito que vocês consigam manter a cabecinha das crianças de vocês limpinha sem precisar ter tanto perrengue, tá? Ao final desta série eu vou trazer um vídeo exclusivo de manutenção periódica que nas primeiras vezes que vocês fizerem essa manutenção vocês vão perceber que os piolhos vão diminuindo, 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 diminuindo até não aparecer mais, tá? Meus filhos hoje em idade escolar não pegam mais piolhos justamente por causa dessa manutenção que foi feita alguns diazinhos, algum tempinho atrás e agora é só de vez em quando dar uma olhadinha, assim, só pra, só pra esporte mesmo, né? Então, tá bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado deixa um joinha pra ajudar na divulgação do canal, me incentivar a trazer mais e mais e mais diquinhas pra vocês, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, pra receber os próximos vídeos as próximas dicas e não esqueçam de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo e o YouTube informar pra vocês, ok? Agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido o vídeo dessa piolhenta mais piolhenta do Brasil Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima Tchau, até amanhã Até a próxima, não se manda até amanhã 14 e 3 Beijo e até amanhã Tchau, tchau